Eu gostaria de agradecer a todos os quase 10 mil pacientes que já passaram pela nossa clínica, que confiaram no nosso trabalho e dizer que nossa equipe está sempre muito empenhada em desenvolver a melhor da odontologia, da tecnologia, no atendimento humanizado para atender pacientes de todos os tipos, todas as idades e todos os tratamentos da área da odontologia. Então, eu gostaria de agradecer a confiança de todos que passaram por aqui.